Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública e você já sabe, esse é o programa que te ajudou a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. Quem veio bater um papo com a gente hoje é a vereadora Vivi da rádio do PSC. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Tânia, obrigada mais uma vez. Um abraço a todos, telespectadores, pessoal fiel que acompanha realmente a TV Câmara e que encontra com a gente na rua e comenta, viu? E a vereadora também, com participação fiel, que está aqui com dor de cabeça gravando com a gente. Sem falhar. Vamos tentar pegar um pouco mais leve, talvez? Pode ir para cima agora. Então vamos para cima. Vamos começar falando, então, ali da praça Nossa Senhora das Graças, né, vereadora? A gente tem até foto para mostrar, teve uma ampliação do estacionamento. Tinha muita reclamação disso, vereadora? Sabe o que estava acontecendo ali? O pessoal que saia da igreja é uma praça. O pessoal, ao invés de dar a volta na pracinha e contornar com o carro, eles cortavam por cima da praça. Além de acabar com o chão da praça, os idosos, porque é um bairro antigo, um bairro de muito idoso, que saia da igreja e levava susto. Na hora que ele estava saindo da porta da igreja, já estava passando um carro atravessando. Aí o que nós fizemos? Puxamos o estacionamento 45 graus para que a pessoa possa, o motorista possa ter um bom senso de dar a voltinha no quarteirão e não cortar por cima da praça. Uma reclamação de todos os moradores daquela região, o pessoal da igreja. A gente esteve com o padre Fred, um grande abraço ao padre Fred, ao Carlos, meu amigo, ao Beto também, que foi o intermediador de todos esses moradores do bairro Vila das Graças. Deixo um grande abraço para eles. Nesse caso aí foi um requerimento ou foi uma emenda? Foi um requerimento. Foi um requerimento. Resolveu rápido? Foi em uma semana. Rapidinho. Em uma semana, porque eles também viram a necessidade, o grau de emergência numa situação como essa. Antes que atropelassem o idoso ali, a gente já tomou uma providência. Porque às vezes fica nisso, vamos elaborar estudos, então não precisou. Não precisou. Fui lá com o Catayama, ele já olhou, viu realmente. Era uma coisa muito simples, se a gente estendesse um pouquinho mais o estacionamento, não daria para os carros. E a noiva, quando ela vai para aquela igreja para casar, ela dá a volta, ela vai ter uma entrada na lateral da igreja. O mesmo lugar que entra, sai, para não correr o risco de ter que atravessar direto. Uma coisa simples demais, mas infelizmente tem que chamar um vereador para poder atuar numa situação dessa, por falta de bom senso de um motorista que atravessa ali por cima da praça. Vamos esperar que agora o bom senso prevaleça. Agora não tem como subir, se subir ele vai arrebentar à frente do carro dele. Automaticamente, já vou ultrapassar, já vou atropelar você com a próxima pauta, a gente aproveitou no mesmo dia, Tânia. E fez a Academia ao ar livre. Exatamente, vimos a necessidade de uma Academia ao ar livre, e daí já foi emenda. Sim, que daí a gente também tem foto. Aí foi, olha lá, foi uma emenda que eu encaminhei. Quanto foi essa emenda? Essa academia, foi 15 mil reais, essa Academia ao ar livre. Ela ficou muito bonita, muito bonita mesmo. E você precisa ver a alegria dos idosos. A única coisa que eu sinto falta, que eu quero até fazer uma provocação ao poder público aqui, é que a gente está implantando a academia nos bairros, o prefeito está fazendo esse trabalho, está lindo. Mas eu sinto falta da gente ter um profissional que seja um estudante da educação física. Poderia falar até como estágio, né? Exatamente, conta como atividade complementar, para ele poder ir uma horinha por dia, dar aula para os idosos, explicar. Porque o idoso que não pratica exercício direito, ele pode danificar seus ossos, seus músculos, eles são muito delicados. E também ficar vigiando, né, vereadora? Porque às vezes a gente vê muita criança achando que é brinquedo. E isso acontece. E não é, elas podem se machucar e também pode estragar um objeto ali que era para a população específica. E a gente conta com os moradores para poder nos ajudar com isso. Sim. Ficou muito boa, muito boa. Tem de tudo, né? Ela é completa. Ela é completa, ela ficou linda, ela ficou linda. O espaço era pequeno, a gente fez nas duas laterais da igreja. É por isso que eu perguntei, como é menorzinha, ficou bonita, ficou completa. Deu para colocar tudo. E os moradores do bairro Vila das Graças estão muito felizes. E tem alguma ideia aí se alguma outra praça está nos seus planos de receber mais uma próxima academia? Se cap 4, nós vamos colocar também a academia ao ar livre e o projeto Conviver dos Idosos na Vila Marli. Também me pediram uma academia ao ar livre na doutor Pereira Barbosa, ali no bairro do Parque Santo Antônio. A gente tem uma pracinha ali, próximo a um bar de esquina, num cruzamento com a Borba Gato. Ó, tô boa de rua, hein? Tô ficando boa de rua. E a gente também vai encaminhar uma emenda para aquele local e a região onde eu moro ali são os meus moradores, meus munícipes e a gente vai atender com muito carinho. Sim, pensar na saúde porque a gente acha que é um negócio meio bobinho, né, vereadora? Imagina. Mas no fim das contas, a Secretaria de Saúde é que vê o resultado. Exatamente. Pessoas que praticam atividades físicas normalmente não são pessoas doentes, né? Isso é fato. Mas luta por isso de ter alguém ali especialista para ajudar as pessoas. É o meu sonho, eu não vou desistir disso. Porque eu até digo, por mim, eu já ouvi gente falando, eu nem sei como que funciona esse aparelho. Exatamente. E às vezes está no escuro, a pessoa não enxerga direito, que até tem uma explicação, mas a explicação não é muito fácil. Eu mesma fui subir num aparelho desse e fiquei meio colada ali sem saber como é que funciona. Imagina um idoso fazer um exercício brusco. Sim. E ajuda os nossos estudantes da universidade, né? Pois é. A gente também usa ajuda. Todo mundo sai ganhando. Vamos falar então de mobilidade lá no Jardim Baronesa. Um novo acesso na Avenida Itambéi, professora Escolástica Maria de Jesus. A solicitação foi feita com o prefeito, né, vereadora? Foi sim, é verdade que a gente tem... A gente até tem uma foto, dá uma olhadinha enquanto você explica para a gente. A gente tem problema de alagamento nessa região, viu, Tânia? Automaticamente nós solicitamos que fosse feito um piscinão, que vai acontecer, e a gente viu a necessidade, a Maria Escolástica de Jesus, ela é uma avenida comprida. E às vezes você tem alguns acessos muito longe para você poder voltar. Então a gente viu aí que há um projeto da prefeitura municipal junto ao piscinão e daria para abrir, sim, uma rua. Foi pedido de um munícipe, seu carneiro, que mora ali na região, ele solicitou por quê? Porque ele tem um terreno ali que não tem acesso. Ele está com o terreno parado por falta de uma rua. Então nós solicitamos ao prefeito, o prefeito fez um estudo, teve um entendimento, e quem vai ganhar é a população dessa região, que é mais um acesso livre ali. Nesse caso, lá no estacionamento da Praça Nacional das Graças, foi uma semana. Nesse acesso vai demorar um pouquinho mais, provavelmente. Ele já está demorado, já é uma briga minha desde o ano passado. Mas agora a gente viu os maquinários lá e eles já estão movimentando. Nós temos um terreno ali de um empresário que a prefeitura está fazendo um acordo com ele, de comprar essa parte para poder, então, abrir esse acesso. Então depende de um terceiro aí. Exatamente, que também já aceitou, topou, só falta finalizar. Perfeito. E para encerrar esse tema aqui de reformas e obras, vamos falar da reforma da escola José Ortiz Monteiro Pato, lá no Jardim Califórnia também. Temos fotos que teve aí, recebeu a solicitação e emenda da vereadora para dar umas melhorias, né, vereadora? O que foi feito lá? A gente tinha crianças pequenininhas nessa creche no Jardim Califórnia. Ô, Tânia, você está vendo nessa foto que você não vê um balde, você vê container? Sim. Você está vendo esse container verde? Sim. Ele enchi de água até a boca. Nossa. Toda vez que chovia, nós estamos falando de criança de dois, três, quatro anos. Um pai me procurou, mostrou a situação, eu fui lá e filmei no dia de chuva, eu e o Défilo. Eu acho que a gente passou esse vídeo. Passamos esse vídeo, exatamente. E aí, nessa necessidade, eu encaminhei aí 80 mil reais da minha emenda. O prefeito entrou com a contrapartida sempre me apoiando, sempre me ajudando nos meus projetos e ficou assim o teto, olha que coisa mais linda. Tinha umas vigas no final lá, totalmente desnecessária. Estava numa situação precária, precária e preocupante para os pais dessas crianças dessa escola. Então, graças a Deus, está pronto. Foi assim, eu cobri demais a obra para não parar, para continuar. Foi uma grande briga, mas que, graças a Deus, em seis meses nós resolvemos esse problema. Sim, para escorregar ali era muito fácil, né? Estão muito felizes, mas imagina uma escola chovendo dentro. Tinha que andar de sombrinha com a criança dentro da escola, ter condições. Não tem jeito, né, vereadora? Em questão de escola, sim, também, tem mais alguma melhoria em vista? Nós tivemos a escola Ramon também, que tinha sofrido o mesmo problema, a criança para ter acesso até a sala de aula, não tinha cobertura, era um caminho longe. A gente pediu toda a cobertura da escola Ramon também. Além disso, nós trabalhamos para algumas escolas estaduais, que eu fui até o governo do Estado, nós tivemos cinco escolas na cidade de Taubaté, que a gente correu atrás com ventiladores, porque o calor está chegando de novo. E a gente não pode olhar só para as crianças da escola municipal. Eu olhei por todas as crianças em si. Não é da alçada do vereador atuar dentro de uma escola estadual, mas lembrando da criança que está lá estudando, fui sim, busquei recurso e as escolas estão com ventiladores, fogão industrial, material de escritório, lousa, ficou completinha as escolas. Existe um pouco isso de falarem para o vereador, isso não é da sua alçada? Existe, existe, existe sim. Principalmente quando se trata de ação social, né? Eu sou chamada de vereadora socialista, né? Que faz ação social e ajuda todo mundo, né? E eu sempre ajudei, eu estou há 20 anos no rádio, sempre ajudei, é de mim isso. E não é porque a gente ganha uma eleição que a gente vai deixar de ajudar o próximo. Eu só sigo o mandamento bíblico. Só isso. E eu não vou mudar. Então, a gente chuta esse preconceito e continua na briga. Com certeza, importa, a gente está aqui para somar na vida um do outro, né? Sim. A gente não leva nada daqui, não. Só o bem que a gente faz. Ainda bem, né, vereadora? Falando em bem, a gente ainda tem mais uns assuntos aí para tratar no segundo bloco. Um deles, principalmente aí, acho que é um dos principais de hoje, né, vereadora? Fala aí do Agamute, mas eu não vou contar o que é, só vou contar na volta. A gente volta já já, então. Não sai daí, não. Não tem. Tchau, tchau, tchau.